Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Ezaquiel. Naquela estrada, naquele sol, meu povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar encheu o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador. Que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão. Naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileu. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem galileu. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, após três dias a vida ele voltou. Vitorioso, ressuscitou, ressuscitado. Não morre mais, está junto do pai, pois ele é o filho eterno. Mas ele vive em cada lar e onde se encontra um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé. E um dia voltará.